Música Um abraço ao nosso amigo Rui Sempre dando apoio aqui A equipe Aqui na volta do campo O nosso amigo Zé Beruí Também o nosso amigo Dutra D Poste da notícia.com.br Final da taça 29 de julho É o momento A comemoração O time vitorioso no torneio O tradicional torneio 29 de julho A taça 29 de julho